Senhor, estamos aqui, Pai, pra agradecer o Teu nome, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo o que tenho, Em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, Nem se merece, O amor se ganha, De graça o recebe, E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Queremos Te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E ser, E ser achado nele. E ser, E ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo o que tenho, Em troca do amor, eu falharia. Pois o amor, Pois o amor, Pois o amor não se compra, Nem se merece. O amor se ganha, De graça o recebe, Eu quero. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero amor. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E ser, E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Tu és o nosso amado. O nosso amado Jesus. Yeshua. Yeshua. E ser achado nele. 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 Yeshua Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Não há ninguém como tu, meu Não há Deus como tu, Senhor O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Estão cansando de dizer O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares Todos os dias da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Só uma coisa te pedimos, Pai Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Mais uma vez uma coisa Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Porque É aqui que eu me sinto muito bem 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 Não há outro lugar melhor É aqui É aqui que eu me sinto muito bem 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 Não há outro lugar melhor Não há outro lugar melhor Estirba Estirba Estirba